Não é fácil contar sobre o que se viveu e nem é fácil ser que inicie essa história. Mas foi assim que começou. Eu tinha 22 e ela 20. Nos conhecemos em um aplicativo de relacionamentos e honestamente achei que ia ser só mais uma conversa vazia. Coisas que sempre rolam. Afinal, eu já conversei com tantas e tantas e tantas mulheres que já não tinha mais esperança. Aí ela surgiu assim, com uma mensagem tão aleatória que me enxigou tanto. O que exatamente são conversas vazias? Não entendi. No seu perfil diz, sem tempo para conversas vazias. Ah, acho que conversas é muito conteúdo. E conversas desnecessárias se faixam nisso? Por exemplo, se a gente falar sobre algo não tão importante, mas que gera conteúdo. É algo vazio? Não, acho que não. Talvez se encaixe em falta de conteúdo ou formalidade. Entendi. Então, eu não vou me apresentar se você está bem ou me apresentar? Deve, ué? Desculpa. Primeira vez aqui. No aplicativo? Sim. Nossa. Que conquista. Eu nem sei se foi. Talvez tenha só falta de ânimo mesmo. E o que deu a ela? Eu nem sei se deu. Acho que foi só outros sentimentos de disfarçando de ânimo. Entendi. Então, o que você faz na vida? Vou te perdoar pela tradicionalinha. Eu sou estudante de música, hein? Você? Eu trabalho na mercade aqui na minha cidade. E nas horas da tarde eu pinto algumas coisas. Você não é da capital? Não, eu moro a milha quilômetros desde. E você pinta, tipo, casas, paredes ou quadros. De tudo um pouco. Mas o que eu mais gosto de fazer lei são mandatos. Conhece? Já ouvi falar, mas não sei exatamente o que é. Elas são mais diferentes de ciclos compostos por diversas formas e cores. São muito importantes para algumas religiões. Quase como um símbolo de cura e espiritualidade. Tu conhece alguém eu dou de sonho? Sim. Então, ele é muito que eu te mandava. Muito interessante. Então, eu tô em turma agora. Mas se tu quiser, a gente pode continuar quando tu for voltar. Eu quero sim. Feliz, saber que não sou mais uma conversa vazia. Até mais. Até mais. E assim foi rolando. Eu de um canto e a B de outro. E devagar isso foi se tornando o álcool. A gente trocou o WhatsApp. Fazendo meia semana, trocamos conversas. Mensagens de texto. Das mensagens de texto, a gente foi das ligações de álcool. Liza fica sem geral e foi minha chamada de vídeo. E isso tudo foi de um álcool tão grande dentro da gente. Até não caber mais no tempo. Esses dias eu andei criando uma música. Mas eu não fiz nada além de um trecho. Mesmo? Quer ouvir? Quero, por favor. Minha arca vai ter que esperar, porque não tá pronto. É aí que tá, graça. Eu vou ouvir agora de um jeito. E quando ela estiver pronta, eu escutar da de outro jeito. Não vai julgar? Eu vou tentar. Tá bom. Então, espera aí. Meu coração calabão Fá de tu, minha machinha favorita Te convida pra salvar na sintonia Do meu peito quando tu se aproximar Meu coração carnaval Sapateia, pensado No teu ouvido incendeia Embaixo do meu vestido Se tu faz aquele teu bem no sorriso Que lindo, Bia! Mesmo? Mesmo! Eu tenho um e falo sobre o mundo Que eu não consigo debater Me apresenta as opiniões Deixa eu me convencer Que tu é o ser mais bonito Que eu tive a sorte de conhecer E agora que tá aqui Comigo não vai mais não Comigo não vai mais não Dar-te beijo Dar-te beijo pra te acordar Me deixar conviver Me deixar conviver É só Não Eu tenho um e falo sobre o mundo E eu tenho um e falo sobre o mundo 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 Meu seguro, eu consigo planejar todo o futuro Do teu lado e parece tão seguro Me encontrar e sentir e querer é que tenho Em você encontrei o meu melhor E não consigo amarrar o outro topo alguém Além de ti, meu bem, não sei porquê Meu bem, eu consigo planejar todo o futuro Do teu lado e parece tão seguro Me encontrar e sentir e querer é que tenho Eu acho que o Cotter está tentando dizer alguma coisa em tudo isso E tu consegue identificar o que ele está querendo te dizer? Não, não exatamente Mas consegue entender alguma coisa? Eu não sei se um mês é pouco Mas eu acho que o Cotter quer que a gente se encontre Mas nós já nos encontramos, Bia Mas eu quero dizer pessoalmente Pessoalmente? É para o Cotter? Eu acho que não Depende de onde você se olha De onde eu te olho, eu acho que está no momento exato Mas como? Eu pensei que você vim passando os dias aqui Já que mora longe E aí eu te mostro a minha parte favorita da cidade Mas não seria estranha para ti? Ou um incômodo? Não seria para mim? Seria para ti? Eu acho que não A Ana era a minha melhor companhia na atual situação E eu sabia que contra ela seria uma das melhores sensações Então quando? Eu não sei dizer se ela não é precipitada Mas eu sei que eu quero isso Você desfiz E tudo aconteceu assim A Ana vinha para passar uns dias E a gente ia poder entender tudo o que estava acontecendo E durante esse tempo As conversas viraram sobre O que faríamos Restaurantes favoritos E sobre estarmos juntas E a ansiedade tomava conta das duas Eu daqui querendo ir E ela de lá Querendo que eu chegasse E tudo começou a ser brilhado Eu estava aguardando o dia Eu me tremia Não sabia exatamente que horas ela ia chegar Me preparei por dentro e por fora Fiz café Eu arrumei tudo A ansiedade não ia me atrapalhar Eu não ia me tremendo Eu estava pronta Mas ia me atrapalhar E chegou O dia 34 E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Quer saber que seria intenso, mas eu não sabia que seria assim. Nossa, que nervoso que eu tava. Eu ia tentar fingir que não. Que tava tudo bem, mas eu não consegui. Eu também não. Então é isso? É isso. É... Você já comeu alguma coisa? Quer uma água? Não, não. Eu quero só ficar aqui mesmo. Fique à vontade, tá? Se quiser. Eu ia deixar pra depois, mas eu te trouxe um presente. E eu acho que com a intensidade do tempo, do momento, é ideal. Um presente. Mas eu não preparei nada, mamãe. Esse não era intuito. Eu trouxe porque senti em mim que deveria. Meu Deus, Ana. É uma mandala. Feita por mim. A mandala é um símbolo do que somos. Que é muito importante pra mim. É muito linda. Que bom que você gostou. Você partiu do que me vê? Colorida e confusa? Sim. Na verdade, colorida, confusa, vibrante, instigante. Mas sem perder o que há de mais bela. Gostou mesmo? Eu amei. Era eu. Eu me senti ali. Me senti vista, olhada por detalhes. Sem medo, sem receio e sem amar. E eu senti que era ali onde eu deveria estar. Dava pra ver na cara da vida que tava tudo indo incrivelmente bem. E se seguiu assim. A gente saiu pra comer e ela me mostrou um pouco dela. E eu prometi também. Eu queria mostrar. Eu queria mostrar. Eu te acordei? Já tava na hora, né? Eu tava aqui. Tentando criar um presente também. Eu falei que não precisava. Mas eu também senti que deveria. E conseguiu? Já. Sem letra. Só melodia. Tá incomplê. Eu posso escutar? Mas eu não tô pronta aí. Por favor, tu sabe que a minha mais preferida é o processo. Tá. Eu vou tocar um pouquinho. Esquerda... Que linda. Quem sabe eu vou coloco no dito dei coentas? Os meus coentas são bem secretos. Mas... Vamos ver. Se obedecer. Hoje no dia, né? De quê? De me mostrar Preparar a aula, gente E o que teremos? Então, eu queria saber se tu vai sair hoje Na verdade, eu tenho muitas coisas pra resolver na rua Eu queria fazer a aula assim Então eu vou passar o dia fora, só volto à noite E aí ele pode preparar tudo Tá bom Eu vou só pra casa de roupa e tô indo, tá? Tá É um piquenique Era isso que eu ia fazer Aqui mesmo, no chão Então Eu iria colocar uma música Fazer uma comida E eu tinha certeza que ele ia gostar Oi 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 Cheguei sendo demais? Eu terminei agora Um piquenique Eu deveria ter ido embora de novo É Me mostrar isso aqui Certo? Aceitam, viu? Claro Eu preparei uma comida Pra gente E já, já Ela fica pronta É a aula que eu gosto muito Eu espero que tu gostes também Eu tenho certeza que eu vou lá E como foi o dia? Eu consegui resolver tudo Com muito estresse Mas continuo Então agora é só relaxar É tudo o que eu preciso Sabe, eu tava Nervosa de me mostrar assim Mas não ia se eu me tentasse Obrigada Por mais tempo Não se arrisquei em tentar Me escrever as suas melhores viagens Eu não preciso de alta Só vem Retrovação de minha casa Eu já te disse alguma vez Tu tem pra mim Um nome mais bonito A boca não vai te chamar Teu canto chama O meu sorriso Tá tão fácil de encaixar Os dois semelhantes Na minha rotina No calendário Passear Um fio de tarde Me parece que nada Tão natural Parece ensinar Vem cá Te sinto Seu ouço Seu lugar Me tenho inteira Pra você Te valde o sol Pra se aventurar É tão bonito Te espiar Viver Se encontra Se perde Se vê Mas volta Mas volta pra se dividir Amor É que você fica tão bem aqui É que você fica tão bem aqui Comigo Não se arris Não se arris E tá tão fácil de encaixar Por ser sentado Se sentado Na minha rotina Nunca me encerra Nunca me encerra Nunca me encerra Não se arrisar Nunca me encerra Mas volta pra se dividir Mas volta pra se dividir Amor É que você fica tão bem aqui É que você fica tão bem aqui Amor É que você fica tão bem aqui Amor E você fica tão bem aqui Amor Por ser sentado É que você fica tão bem aqui, é que você fica tão bem aqui, comigo. É, hoje eu tenho um monte de coisas pra resolver na rua e eu pensei de tu vir comigo. E aí depois a gente pode fazer alguma coisa juntos. É, eu prefiro ficar aqui mesmo. Eu não tô acostumada com a escolheria toda. Tá, mas eu pensei que a gente ia aproveitar o máximo de tempo juntas, já que tu vai embora daqui a três dias. Eu também sei, mas nem tudo sai como a gente planeja, né? E tá tudo bem. Você não pode mesmo ir comigo? Você vai ficar chuteada? Não, só triste. A gente não vai morrer, Bia. Tudo bem, então. Quando eu vou voltar, a gente faz alguma coisa. Tchau. 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 Amém. 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 Se escolhe todos os dias, eu te escolheria mais em grande vida. Porque passar é pouco com você, amor. Eu quero tudo que eu puder viver, amor. Meu Deus. Oi. Bom dia. Tá tudo bem? Tá sim Eu não tenho mais certeza Eu resolvi tentar encontrar uma letra Pra aquela melodia E conseguir? Não É mais difícil do que parece Me desculpa pelo que eu disse ontem Pelo que você disse ontem? Eu me equivoquei em algumas colocações Olha ela lá Eu não tava esperando casar Nem ter filho Não era nada disso Se é isso que te preocupa Eu só não acredito no amor Que segue de si mesmo pra caber no outro Sabe? Pra mim amar é muito mais do que aprender a ceder É também aprender a não ceder Porque no fim a gente só tem a gente mesmo Eu entendo Só que eu não sou assim Eu entendo Eu só queria viver isso aqui agora Você não é assim E tem partes em mim que você também não mudaria Eu te entendo Eu te apoio O que foi Ana? Foi alguma coisa que eu disse? Não Eu Eu só tô confusa Eu tô Eu não sei nem como te explicar Ana Quando aconteceu alguma coisa Sabe? Eu falei alguma coisa de errado Não Eu nunca me envolvi com uma mulher Eu sequer namorei uma Talvez eu tenha me equivocado Ou me precipitado Ana Eu sou tua precipitação É isso? Não Não foi isso que eu fiz Mas foi isso que você disse Ana Olha só Pra mim isso daqui não é uma precipitação Nem é uma empolgação Nem nada disso Eu me reconheço gostando de mulheres a vida inteira Isso é sentimento pra mim Me toca Me machuca Me modifica E se a ti não É melhor que seja assim O que que tu tá querendo dizer ruim? Que é melhor você ir embora Eu concordo Eu vou comprar minha passagem pra amanhã Não Ana Eu tô falando agora Eu quero que você arrume suas coisas e vá Mas Não Se quiser eu te dar uma rodoviada Não precisa Deixe que eu saia o caminho Teu olho despeitou de mim Não reconheço a tua glória Não sei mais o que chamar de amor Não ouvirão falar de nós A gente se esqueceu Amor Certeza não existe não E a pressa que você deixou Não vem em minha direção Parece que o tempo todo a gente nem percebeu Que aqui não dava a perna Que a de uma mar no meu peito não se deu Te vi escapar das minhas mãos Eu te busquei mais Não vi teu rosto não Eu te busquei mais Não vi teu rosto não Eu te busquei mais Não há em campo algum eu posso ver Nem telhado, nem sala de estar Ou nem tudo, não acho em você Parece que o tempo todo a gente nem percebeu Que aqui não dá pra ver não Que a tua mala no meu peito não se deu Tive escapada as minhas mãos Eu te busquei mais Não vi teu rosto, não Eu te busquei mais Não vi teu rosto, não Oi E espero que tu possas ouvir Eu fiz uma letra pra aquela... Pra aquela melodia que tu tinhas E eu espero que tu não fique zangada E que tu goste Quando eu te deixar Vou levar papel andrão Espalhar por cada canto Um barco de papel andrão Eu sei que amor é fácil de afogar E se você tem barco, maior chance de se salvar Mas ora, você partiu antes de mim Quem me deixou barco frágil Eu me salvado não frágil Foi te dar meu coração Foi um sulcão, todo o fogo é melhor de suar E recopro em dobradura E mais um barco de papel para mim Não sinto falta Eu não sinto falta do teu cheiro de perfume pintado que se portou de mim Eu não sinto falta do teu enrochado Nem do teu beijo Gosto de dente que morde o coração enganado Eu não sinto falta Não sinto Nem lembro de você Nem a tua respiração ofegante Eu não sinto falta Eu sinto ânsia Distância Do teu signo preto Do teu silêncio grito Sinto ânsia e a tua volta Enfia os meus dez dedos na garganta Para ver se vomita o teu ser Da minha alma Quando eu te deixar Vou levar papel em branco E espalhar a vontade E um barulho Eu tô perdida Mas de ondas tuas E eu é você Em destino Desse barco De papel Mas ora Você partiu Antes de mim Nem me deixou Barro frágil Eu fui salvado Na frágil Que foi de dar Meu coração Pois o cantor O poema Em hora de suar E recolhe em dobradura E mais um barco De papel Para nós E mais um barco De papel E mais um barco E mais um barco Entrego E mais um barco Legenda Adriana Zanotto